Tomé! Tomé! Shalom! Shalom! Por onde andou, Tomé? Eu fui para o campo ficar com a minha família, mas não parava de pensar em vocês e para ver como estão. Estamos ótimos. Pensei que estariam com medo. Preocupados. Vi soldados romanos revistando todos que saem da cidade. Não estão sabendo que estão procurando por nós lá fora. O que está acontecendo aqui estão estranhos. Não consegue imaginar por que, Tomé? Alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? Nós vimos Jesus. O mestre. Sim, Tomé. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Sim. Assim como ele havia avisado, lembra? E no terceiro dia o filho do homem. Não, não, não. Não acredito. Nós também não acreditamos nem nisso, meu amigo. Quando chegamos ao sepulcro estava vazio, Tomé. E nós vimos os anjos. Jesus apareceu para Madalena, depois para Maria, Miriam e eu. E corremos para contar aos apóstolos. Que ainda assim não acreditaram. É. Celote estava a caminho de Emmaus com Cleópas. E o mestre esteve com eles também. Até que ele veio a todos, Tomé. Aqui mesmo. Ele comeu conosco. Ele comeu conosco. Ele comeu conosco. Minhas mãos em seus pés. Se não puser meu dedo sobre elas. Se não colocar minha mão na ferida em seu flanco. De maneira nenhuma acreditarei. Por que são tão teimosos? É verdade, Tomé. Ele apareceu diante de nós. Ele estava aqui agora há pouco. Toquei nele, Tomé. Tudo aquilo que ele disse que iria acontecer. Aconteceu, meu amigo. Shalom. Shalom. Começou. Soldados revistam todos que entram e saem da cidade. Várias pessoas foram presas. e agora, como sairemos daqui? E agora, como sairemos daqui? Desculpa, não veio. Mais uma vez.